Meninas, então bora, né? Começa mais uma encomenda. Eu tenho que fazer uma encomenda, gente, do dinossauro, tema dinossauro, como vocês podem ver, tá? Deixa eu só pegar um papelzinho aqui pra falar pra vocês o que eu tenho que fazer desse tema. Eu tenho que fazer um topo de bolo, quatro display de mesa, três painel, trinta toppers de docinho e bandeirinha com o nome Arthur, tá? Então, é isso. Aí, já tô preparando aqui, ó. Eu tinha montado esse topo de bolo aqui pra ela, tá vendo? Aí, isso aqui vai aqui em cima, depois eu mostro pra vocês. Nossa, perdão, gente. Aí, já tô preparando tudo aqui, ó. Tô colocando a beiradinha, a bordinha, né? Pra ficar com essa bordinha branca aqui. Pra mim poder já colocar pra imprimir e cortar. Esqueci de fazer isso aqui ontem. Eu montei toda a arte e esqueci, gente. Esqueci já deixar pronto essa bordinha aqui, mas vou fazer isso aqui agora. As outras coisas, se não me engano, gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó. As outras coisas, eu acho que eu já deixei tudo pronto. Esse aqui é o topo de bolo, né? Aí, esse que eu tô abrindo aqui agora é o painel, se não me engano. Aqui, ó, o painel. Aí, que já deixei essa parte pronta, que aí agora é só imprimir, ó, tá vendo? Mas vai ficar desse jeito aqui, depois que eu colocar EVA. Esse daqui é só pra demonstrar o EVA, pra mostrar pro cliente como que vai ficar, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é só pra demonstrar como que vai ficar com o EVA verde, ó. Vai ficar finalizado, vai ficar desse jeito assim. Aí, agora eu vou imprimir essas partes aqui no papel adesivo, tá? Meus painéis, eu faço no papel adesivo, gente. Aí, é só colar depois em cima do EVA. Fica muito mais fácil. Então, o painel ficou daquele jeito ali. Esse aqui, ó, é o topper de docinho. Já deixei tudo pronto, com as beiradinhas brancas. Esse daqui é as bandeirinhas. Cadê? Ó, bandeirinha com o nome Arthur. O que mais, gente? Acho que é só, ó. Acho que é só isto, tá? Ó. Ai, falta o display de mesa, mas se não me engano, eu acho que a cliente ainda não escolheu o display de mesa, eu acho. Deixa eu ver. Ah, não, já tá escolhido, sim, aqui, ó. Então, os displays de mesa vão ser esses. Dois grandão desse e dois pequenos desse daqui, tá? Ó, esse daqui e esse. Então, é isso, gente. Eu vou acabar de colocar as beiradinhas nesse daqui, ó. Arrumar aqui, já imprimindo, cortando. Então, é isso que eu vou fazer agora. Meninas, olha isso, gente. Olha como tá escuro. A minha sala, a minha casa, na verdade, né? Olha, tá parecendo que é o quê? Umas seis, sete horas da noite, né? Gente do céu. E sabe quantas horas? Meio dia e oito. Meio dia e oito, gente. Tá muito escuro. Olha isso. Aí, eu acendo a luz, fica pior. Fica pior. Mas eu vou ter que gravar assim pra vocês mesmo, gente. Por que que tá assim? Porque o tempo tá nublado, ó. Tá chovendo. Ó. Olha a parede molhada. Tá chovendo. Então, eu vou ter que gravar desse jeito, gente. Olha. Tá escuro. Ah, pra vocês aí, eu tenho que tá aluminando um pouquinho mais. Porque aqui, pra mim, tá mais escuro ainda. Olha, tá parecendo que é fluorescente, né? Não, viu? É laranja, normal. Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que que eu tô fazendo por aqui, tá? Porque tá relampiando e trovejando. Então, eu não sei se vou ter que desligar o computador e a máquina. É, mas deixa eu falar rapidinho aqui, ó. O que que eu já fiz aqui, ó. Imprimi e cortei todo o topo de bolo, ó. Esse aqui é o topo de bolo. Aí, só falta agora colar, né? Colar aqui em 3D e colar os palitinhos com a cola quente. Olha a gracinha, gente. Aí, depois eu mostro pra vocês. Prontinho. E deixar pra fotografar amanhã, né? Porque eu gosto de fotografar, gente, quando o dia tá bom. Porque nublado, as fotos não ficam boas, né? Ó, aí aqui também, os toppers de docinho. Tão todos aqui. Tão todos aqui, é só colar a espátula também. Isso daqui é um display de mesa, né? Tem um aqui, tem outro aqui. Tem outro display de mesa aqui. Já imprimi também o painel no papel adesivo, ó. Depois é só colocar em cima do EVA, porque eu não tenho EVA. Então, depois que eu comprar, né, pelo menos já tá impressa isso aqui. Então, é isso, gente. O que que falta dessa encomenda aqui só? Só falta as caixinhas pirâmide pra colocar atrás dos displays de mesa. E falta imprimir e cortar as bandeirinhas, tá? Aí, de resto, é só finalizar tudo. Então, é isso, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui de longe. Ó, aqui tem coisinha pra jogar no lixo. E tô aqui, a chuva tá... Meu Deus. Tá um vento, Jesus amado. E aí, e aí, e aí, gente... E aí, e aí, e aí... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto